Galinha carijó, da raça carijó, da linhagem carijó, será que ela fica mais doente do que outras? Vamos entender como é que funciona a galinha híbrida, se é mais fraca, se é mais forte Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, fica nesse vídeo até o final Se inscreve no canal, curte o vídeo que eu vou responder essa pergunta E eu quero que você fique ciente sobre isso, vamos lá Valeu Carlos Espera, Leoni, boa noite Verdade que a raça carijó é mais suscetível à doença? Não, não, não Assim, animais comprados em casa agropecuária, pintinhos híbridos Seja de poeireira, seja de dupla aptidão, seja linhagem de pesadão Via de regra, todos eles precisam de uma atenção maior São animais que eles veem inteiramente limpos de doença As mães, as matrizes, os reprodutores desses pintinhos São animais que nunca tiveram doença São animais cuidados ali a sete chaves São animais protegidos 100% Então a carga genética que esses pintinhos recebem é de doença zero Eles não têm nenhum tipo de imunidade para a vida Então nós precisamos fazer nossa parte em relação à climatização Em relação à biossegurança Em relação ao manejo Em relação à alimentação Em relação à vacinação Então tudo isso, se a gente falhar em uma coisinha O animal acaba pegando uma doença E aí para curar é mais difícil O animal que nasce da galinha nossa O pintinho que é chocado ali na chocadeira Ou na própria galinha Ele vem com a carga genética dos pais dele E os pais deles, esses que estão por aqui Que estão por aí com vocês São animais de um ano, de dois anos De três anos, de quatro anos, de cinco anos Que já pegaram doença e se curaram Que já pegaram o verno e se curaram Para chegar em cinco anos sem doença nenhuma Andando em piquete Já pegou doença e curou Que você nem viu Então esses animais acabam passando uma carga genética Para o pintinho deles E esses pintinho deles Quando você consegue que passe pela fase inicial Chega ali em 60 dias Dificilmente esse animal pega uma doença mais Mais séria Por quê? Porque ele tem um material genético dos pais dele Que acabou ajudando nesse processo Deixando ele ali com a imunidade mais alta Certo? Diferente aí quando você fala da carijó Se você está se referindo A um pintinho contrato de casa agropecuária Certo? Lembrando que carijó É o visual, viu? A gente chama a galinha carijó Toda aquela galinha que tem aquela O preto e o branco, né? O preto e o branco Carijó, pedreiro Porque isso se refere a cor A cor Aquele preto e branco Parecendo uma brita, né? Entendeu, Léomi? Entendeu, Léomi? Só que Ah, mas o pintinho Nascido Então é melhor nascer da chocadeira Ou é melhor nascer da galinha Quando nasce na galinha Eu falei isso ontem, anteontem Quando nasce numa galinha Dez pintinhos ali Dificilmente você consegue fazer Com os dez pintinhos vivam Os que sobrevivem Têm uma imunidade mais alta Mas um pintinho criado por galinha A galinha está com dez, doze pintinhos É difícil dela dar conta de doze É difícil Nasceu dez, doze Você vai ver que vai chegar na fase adulta Três, quatro No máximo Alguns vão ser mal nutridos Já provei isso com o vídeo Pintinho que acompanha a mãe Ele é mal nutrido Porque ele só No início ali Pelo menos nos primeiros quinze dias Ele só come o que a mãe joga Diferente de um pintinho de casa agropecuária Vocês querem fazer um teste aí com vocês? Faz o teste com vocês? Faz o teste com vocês? Pega um pintinho de casa agropecuária Com dois dias Um dia, dois dias Jogue ração pra ele Que você vai ver que ele come Pega um pintinho que saiu de uma galinha Chocando o ovo Jogue ração pra ele E ele come Ele só come Depois que a mãe dele cisca Se a mãe dele não ciscar Ele não come O que eu tô falando aqui Não é invenção não Fecha aí Vocês Fecha aí Vocês Vai ver o que que dá Fala meu amigo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço